A CTG Brasil realizou ontem testes sonoros das sirenes instaladas na zona de autossalvamento da barragem da usina hidrelétrica de Jupiá. Os testes sonoros nas torres de sirene instaladas nas áreas logo abaixo da barragem da usina hidrelétrica de Jupiá, em Três Lagoas, faz parte do processo de implantação do plano de ação de emergência da barragem, como explica o gerente de segurança de barragem da CTG Brasil, Pedro Nunes. Com esse teste que vocês estão ouvindo aqui, a gente está testando a capacidade das sirenes que fazem parte do sistema de alerta de emergência da usina Jupiá. Então nesse caso é o seguinte, o nível de som tem que atingir pelo menos 70 decibéis, a gente está vendo aqui que nessa área aqui está atingindo mais de 90 até quase 100 decibéis, ou seja, som totalmente audível, quem estiver aqui nessa área ouviria esse som e evidentemente seguiria para as áreas seguras. Se vocês estão vendo aqui, se vocês procurarem aqui, vai ver que tem placas instaladas aqui indicando a rota de evacuação, e o objetivo da sirene é exatamente isso aí. A sirene junto com as rotas de evacuação, elas indicarão as populações que moram aqui a Jusante, ou que estão dentro da planta aqui, em um caso de uma emergência na planta, na barragem, elas devem seguir essa rota e irem para uma área segura, a área fora da zona de inundação, a gente está falando aqui, hipótese de ruptura da barragem. Apenas deixando claro, a usina Jupiá é uma barragem extremamente segura, isso aqui foi praticamente a primeira grande obra de engenharia realizada no Brasil, foi a partir daqui que a gente lastreou todo o nosso conhecimento de engenharia, e o Brasil se tornou uma referência disso aqui. Então, é uma barragem que foi construída com um padrão de segurança extremamente elevado, com foco em segurança, a gente tem aqui cerca de 500 instrumentos instalados aqui, onde a gente está, por exemplo, na barragem de terra, em diversos outros pontos aqui, medindo pressão, deslocamento, vazão, temperatura, toda essa informação é coletada rotineiramente e analisada. Qualquer problema que ocorra aqui nessa barragem, a nossa equipe de engenharia e de especialistas conseguem identificar com antecedência e tomar as ações necessárias. Nesse momento, a gente está fazendo automação de parte dessa instrumentação, a gente vai poder fazer a coleta dessa informação em tempo real, ou seja, uma barragem que já é extremamente segura, ela vai ficar ainda mais segura. Os testes são fundamentais para avaliação do desempenho da rede de alerta da zona de autossalvamento da usina hidrelétrica de Jupiá. A partir deste teste, Pedro Nunes diz que as ações serão mais frequentes. Esse aqui é um teste de comissionamento. Eu estou apenas vendo o seguinte, se o sistema está funcionando direito, né? O que vai ocorrer é o seguinte, a partir do momento que eu homologar o sistema, isso aqui é homologação do sistema, está homologado, então a partir daí o sistema está pronto para a gente, por exemplo, utilizá-lo a qualquer momento, inclusive nos simulados envolvendo a população, né? Em conjunto com a defesa civil, que esse trabalho é em conjunto com a defesa civil, principalmente fora da área da CTG, tá? Então a partir de 24 a gente terá esse tipo de simulado. O que a gente está fazendo é o seguinte, é garantir que o sistema está atendendo os requisitos técnicos para que toda a população dessa área de risco ouça, tá? Então os simulados serão feitos a partir do ano que vem. Mas por que que outros testes não aconteceram somente agora, depois de tantos anos de funcionamento? O que acontece é o seguinte, né? O plano de ação de emergência é uma obrigação relativamente nova. Isso está na lei de segurança de barragens, que é uma lei de 2015, tá? Que ela contempla diversas etapas, tá? E assim, o setor elétrico especificamente, né? Essa obrigação aí, ela está em fase de implementação para todas as empresas. A gente já fez diversas etapas relativas ao plano de ação de emergência. No que se refere a sirene especificamente, né? Praticamente é a última etapa da implantação, tá? Então, enfim, né? O que a gente está fazendo aqui agora é possibilitar, né? Que a partir do ano que vem a gente consiga, de fato, fazer exercícios aí reais, né? Envolvendo a população. Essa sirene vem exatamente fechar esse processo. A preocupação e os cuidados com as barragens aumentaram após episódios envolvendo o rompimento de algumas barragens, em especial a de Brumadinho. Na verdade, você tem uma obrigação legal, né? Que vem antes da ruptura. Você deve estar falando da ruptura de Brumadinho, né? A obrigação legal é antes disso aí, né? Isso é um processo aí que no Brasil ele é relativamente novo. Mas, assim, é claro que a ruptura da barragem de Brumadinho, ela trouxe uma atenção especial para as barragens, tá? Então, evidentemente, isso aí foi um input importante, né? Sim, o que ficou claro para a sociedade é que as barragens precisam ser seguras, tá? Mas a CTG, independente de regulamentação, independente de lei, né? Ela já atendia esse padrão aí técnico de segurança, né? Independente de obrigação legal. Apesar de alguns comentários, a abertura das comportas da usina hidrelétrica de Jupiá não tem nada a ver com essa ação. O que está ocorrendo é o seguinte, em função das chuvas que a gente está experimentando aqui nesse momento no Brasil, especificamente aqui no Sudeste, tá? Hoje, aqui em Jupiá, a gente está vertendo em torno de 12 mil metros cúbicos por segundo. Mas o importante é assim, né? É um investimento que, para a capacidade total da estrutura, a gente conseguiria verter aqui em torno de 55 mil. Ou seja, a gente está vertendo em torno de 12 mil, não chega nem a 20%, em torno de 20% da capacidade total. Ou seja, isso mostra o quanto essa estrutura, o quanto ela é robusta, né? E vocês podem ver que pelo investimento aqui a gente não tem nenhum dano, né? É um investimento tranquilo, isso é coordenado pelo centro de operações do nosso aqui, né? E assim alinhado com o operador nacional do sistema, o ONS. Não tem relação nenhuma com o teste que a gente está fazendo de sirene. É um teste que já tinha sido planejado, coincidentemente, a gente está tendo que fazer esse investimento aí. É um teste que já tinha sido planejado, né?